O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Piauí, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Terezina, dando apoio à sede do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que deflagrou a Operação Redime. A operação investiga fraudes em licitações e participação de funcionários públicos e empresas contratadas pela Secretaria de Saúde do Mato Grosso e da cidade de Campo Grande. Em Terezina, um casal foi preso no bairro Morada Nova, na zona sul da cidade. Eles fazem parte do quadro de sócios de uma das empresas investigadas no estado do Ceará. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, abriu a consulta de vagas em 57 instituições de ensino público superior no país. Todos os candidatos que fizeram o Enem 2019 podem concorrer a uma das mais de 50 mil vagas, que vão ser disponibilizadas a partir do dia 7 deste mês, quando começam as inscrições. Todos os inscritos podem acompanhar o curso que se inscreveu e a nota de corte, que vai ser divulgada uma vez ao dia no site sisu.mec.gov.br ou através do aplicativo Enem. Música